Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense chamado Patrick, o Mal Desperto. Alerta de spoilers a seguir. Uma enfermeira entra numa sala escura e tira fotos do seu entorno. Ela é apunhalada no olho com uma seringa carregada e cai de costas. Uma mão com luvas injeta lentamente um líquido verde em seu olho, deixando-o completamente branco. Ela tem convulsões e depois é arrastada para longe. Algum tempo depois, o Dr. Sebastian Roger é chamado pelo diretor do Instituto, Morris, para discutir a sua pesquisa fracassada. Roger diz que está quase tudo pronto, mas Morris só lhe dá um ultimato antes de cortar os seus fundos. Enquanto isso, Cat Jacuar chega à clínica Roger e é recebida por Cassidy, que revê as suas qualificações para o cargo de enfermeira. Roger chega, testa seu conhecimento e fica satisfeito com as respostas, então ele ordena a Cassidy que a contrate. Mais tarde, enquanto Cat veste seu uniforme, ela faz amizade com a enfermeira Paula Williams. Enquanto elas percorrem a propriedade, Paula revela casualmente que Cassidy é filha de Roger e que ela era casada com um homem que tirou sua própria vida. Cassidy pergunta sobre Roger, então Paula lhe diz que ele, na maioria das vezes, fica dentro do laboratório, que é estritamente proibido. Ela também acrescenta que Cassidy ficará encarregada dos pacientes em coma no segundo andar. Paula apresenta a cada paciente em coma na enfermaria, referindo-se a eles pelos seus acidentes. Paula se senta no leito de um paciente que sofreu um acidente de mergulho, e Cassidy fica assustada quando o paciente tem um espasmo. Entretanto, Paula assegura a ela que isso não significa nada. De repente, Cassidy aparece e chama Paula para conversar. Cat continua explorando e descobre um homem isolado no quarto 15, a quem Paula chama de Patrick. Cat comenta sobre a sua condição física intacta e se pergunta como isso é possível, mas Paula só sabe que ele é o projeto especial de Roger. Enquanto Cat se inclina para dizer olá, Patrick de repente cospe nela. Cat fica revoltada, mas o ignora, seguindo o conselho de Paula. Mais tarde, Cat encontra um homem estranho nos corredores, e quando ele se vira, sua aparência assusta. Paula o apresenta como Sr. Fraser, sobrevivente de uma explosão, ressuscitado de um coma pelo Dr. Roger. Em seguida, Paula mostra a Cat uma multidão de relógios em seu quarto, acrescentando que ele está obcecado em operar um farol próximo, exatamente às 7 horas, todas as noites. Mais tarde, enquanto Cat atualiza suas redes sociais, ela ouve um barulho e sai para investigar. Seu telefone toca, mas ela ignora uma ligação do seu ex, Ed, e apaga o contato. Paula então aparece, a convidando para tomar um drink, e enquanto bebem, as duas mulheres conversam casualmente sobre seus relacionamentos. E Cat admite ter tido um término difícil. Nesse momento, Paula chama um homem que acaba de chegar, depois ela apresenta Cat ao Dr. Brian Wright, e o convida para juntar-se a elas, mas ele inventa uma desculpa para não aceitar. Quando o homem sai, Paula explica que ele é psiquiatra, mas agora ele escreve e se apresenta no rádio. Cat percebe a sua atração por Brian, então Paula diz que eles têm uma história. No dia seguinte, o paciente do acidente de mergulho morre, e Cat o leva para o necrotério. Dentro do elevador, o paciente agarra Cat e a sufoca de repente. Cat quase desmaia, mas o paciente para quando eles chegam ao porão. A porta se abre com Roger à sua espera, então Cat o informa que o paciente não está morto. Então ele ordena, despreocupadamente, que ela o leve de volta para a sala 15. Mais tarde, antes de entrar na sala 15, Roger diz a Cat para seguir as suas instruções ao pé da letra. Lá dentro, Roger injeta um medicamento experimental em Patrick e em vários lugares, para medir a sua atividade cerebral. Roger fica surpreso com os resultados do experimento, e o procedimento é feito rapidamente. Então ele deixa Cat para limpar. Antes disso, Cat fala com Patrick como se ele fosse um paciente consciente, mas Roger ouve isto e a repreende. Cat se pergunta se os pacientes em coma não estão realmente conscientes do que os rodeia. Algum tempo depois, Cat traz um vaso com uma planta para dentro do quarto de Patrick. Eventualmente, enquanto troca os lençóis de Patrick, Paula diz que tinha marcado um encontro com Cat e Brian. Cat hesita, mas Paula a convence a passar algum tempo longe da clínica. Então Ed liga para Cat novamente, mas ela o ignora mais uma vez. Patrick cospe e Cassidy vê Cat conversando com ele. Quando ela repreende Cat, suas mãos tremem, fazendo com que a bandeja de medicamentos caia no chão. Em seguida, Cat encontra Brian por acaso em um museu. A conversa casual leva Brian a perguntar sobre Patrick, já que Paula contou a ele que ela está cuidando do paciente. Ao contrário de Paula, porém, Cat hesita em falar e, em vez disso, pede a sua opinião sobre a consciência dos pacientes em coma. Brian é cético, dizendo que os movimentos involuntários não têm explicação. Enquanto ele explica, ele perde uma ligação de um número desconhecido. Brian então convida Cat para um café, mas depois cospe no rosto dela, o que a faz sair dali chocada. Dias depois, Cat passa pela enfermaria e vê o paciente mergulhador sentado. No entanto, quando vai até ele, nada está errado. Então, quando ela se inclina para mais perto, algo a assusta por trás. Sua bandeja de medicamentos se espalha no chão, mas ela não encontra ninguém ali. Ela se agacha para pegar os remédios, e então um rosto é refletido em sua bandeja, fazendo-a se virar novamente. Quando ela finalmente respira, Fraser aparece ao seu lado e imediatamente sai de perto. Naquela noite, Brian a visita, pedindo desculpas pelo que fez, embora não consiga se lembrar. Cat o desculpa, depois lhe deixa entrar e os dois jantam juntos. Logo em seguida, Eddie chega à sua porta, querendo conversar. Cat o manda embora, mas ele só sai dali quando vê Brian com ela. Depois, Eddie diz a Cat onde ele está hospedado, e que ele não vai a lugar nenhum até que eles resolvam as coisas. Cat pede a Brian que saia também, mas ele começa a tremer e esmaga o copo de vinho que está segurando. Depois, ele fecha a mão com força até que o copo estilhaçado cava profundamente a sua palma. Cat o leva para a emergência, e ao voltar para o carro, ela leva um choque. Mais tarde naquela noite, Brian retorna para fazer amor com Cat. E no meio do ato, Brian se transforma em Patrick, cuja pele se enruga rapidamente em uma casca mumificada. Cat grita e dá um soco em seu estômago, acordando assustada em seguida. Aliviada por ter sido apenas um pesadelo, Cat empurra Brian, que está dormindo ao seu lado, mas é Patrick que se levanta. Então Cat se sacode novamente, e desta vez está sozinha em sua cama. De volta à clínica, depois de outra sessão com Roger, Patrick cospe novamente em Cat. Cat o esbufeteia, mas ela rapidamente pede desculpas e escuta o grito dele. Quando Patrick cospe novamente, Cat percebe que ele está se comunicando, então ela lhe faz várias perguntas e ele responde. Ela testa se ele pode sentir o seu toque, e Patrick responde corretamente todas as vezes, provando que está consciente. Então Cat coloca a mão sobre as calças de Patrick, mas que se de a ver. Cat tenta explicar que ela estava se comunicando com ele, mas Cassidy diz a ela para parar de ser intrometida e a demite, dizendo que Patrick e os outros pacientes deviam estar todos mortos. Roger chega de repente e pede a Cat que lhe mostre, mas desta vez ela não consegue obter nenhuma resposta de Patrick. Eles vão ao consultório de Roger, onde ele faz Cat entender que Patrick não está consciente. Ele demonstra isso lobotomizando um sapo e eletrocutando-o. Naquela noite, Cassidy observa Patrick. Então, as veias dos olhos dele se estreitam e a porta bate sozinha. Patrick usa suas habilidades psíquicas enquanto escaneia as fotos de Cat nas redes sociais, parando apenas em uma foto de Cat e Ed. No dia seguinte, quando Roger sai após outro procedimento, Cat pergunta a Patrick se ele pode ouvi-la, e ele responde que sim. Cat digita algo sem sentido enquanto Roger retorna com mais instruções. Ela olha brevemente para longe da tela, mas quando vê o arquivo novamente, a palavra secret aparece misteriosamente três vezes. Cat fica perplexa, mas quando ela é interrompida por Paula, as palavras desaparecem. Eventualmente, Cat tenta impedir Roger de sujeitar Patrick a procedimentos piores. Infelizmente, ele continua, mas ainda não obtém resultados. Cat lhe pergunta por quê. Então, o frustrado Roger explica que o seu projeto depende de ser capaz de criar novas conexões no cérebro de Patrick. À tarde, Cat visita Ed e eles se resolvem. Enquanto isso, Patrick usa suas habilidades novamente e liga para o telefone de Ed. Assim que Ed vê a chamada perdida, Patrick o coloca em transe. Logo, Cat encontra Ed colocando suas mãos em uma sanduicheira quente. Então, ela o leva ao hospital, onde a médica lhe diz que as mãos de Ed não têm mais nervos para sentir dor. Quando Cat volta ao trabalho, Patrick se comunica novamente, desta vez digitando palavras no computador. Cat fica chocada e pergunta se ele quer que o médico pare. Ele ainda não responde, mas não diz o porquê. Naquela noite, Cat entra sorrateiramente no quarto de Patrick e pergunta por que ele não se comunica com mais ninguém. Novamente, Patrick escreve no computador e diz a Cat que é por causa da sua compreensão e bondade. No dia seguinte, Ed diz a Cat que ele não consegue se lembrar de qualquer outra coisa além dos seus gritos. Cat começa a se abrir com Ed sobre Patrick, mas diz que é tudo uma ilusão e acha que está ficando louca. Ed se oferece para sair com ela quando ele sair do hospital, mas Cat não se compromete com ele. De volta à clínica, Patrick passa por mais procedimentos. Quando Roger sai, Patrick explica que precisa dos procedimentos e com o tempo quer que Cat entenda e saiba de tudo. Cat confronta Roger sobre arriscar a vida de Patrick, mas Roger não dá a mínima. Naquela noite, Cat conta a Brian sobre os procedimentos de Roger enquanto pesquisa sobre o acidente de Patrick. Da próxima vez que Cat fala com Patrick, ele diz que está a observando, descobrindo todas as suas esperanças, segredos e medos. Ele diz que Cat precisa de alguém que a vigie e quando ela diz que não, Patrick insiste que algumas vezes as pessoas não sabem do que precisam. Mais tarde, Roger confronta Cat sobre Brian. Ele continua ligando e fazendo perguntas, por isso Cat adverte Brian para ir com calma. Então ele assegura a Cat que algo vai acontecer logo e quando acontecer ele virá buscá-lo. No próximo turno de Cat, ela diz a Patrick que fez algo para ajudar, mas ele insiste que não precisa de ajuda. Enquanto isso, quando Fraser liga o farol exatamente às 19 horas, a conexão de Patrick cai brevemente. Cat pretende ajudar e recorda as palavras de Patrick sobre as pessoas que nem sempre sabem o que precisam. No entanto, Patrick não é receptivo à sua preocupação e a porta se abre sozinha, pois ele quer que ela saia. Enquanto isso, Roger recebe uma mensagem de voz de Morris, dizendo que ele precisa mostrar ao conselho o que ele tem nesse momento. Simultaneamente, Brian se dirige à clínica e liga para Cat, mas de repente o seu telefone esquenta e derrete o assento do passageiro. Patrick também toma o controle do carro, empurrando-o para fora da estrada, parando-o apenas na beira de um penhasco. Brian fica preso enquanto luta para soltar o cinto de segurança e quando consegue, o cinto se prende novamente e o aperta. O carro avança lentamente e Brian tenta escapar, mas acaba caindo do penhasco. No dia seguinte, Cat puxa o plugue para salvar Patrick de mais eletrocuções, enfurecendo Roger. Enquanto Cat se afasta, Roger lhe diz que o destino o amaldiçoou e que ele não vai se conformar sem respostas. De volta ao interior, Roger diz a Patrick que ele está se aproximando e ameaça piorar as coisas. Enquanto isso, Cat deixa uma mensagem de voz para Brian, pedindo que ele haja rapidamente. Por fim, Patrick para de respirar após outra sessão com Roger. As enfermeiras se apressam, com Paula fazendo reanimação e Cat dando a ele uma injeção de adrenalina. Patrick é reanimado, mas Cassidy vê isso e os tira da sala. Cassidy confronta Roger sobre o que ele está fazendo e diz que Patrick foi enviado para puni-los. Mas Roger nega isso e diz a ela que está indo bem, acrescentando que não pode desistir agora. Ao mesmo tempo, Cat encontra Fraser lutando para respirar e tenta abrir as suas vias aéreas. Fraser se estabiliza e olha para o movimento do rádio, então começa uma transmissão de notícias relatando o acidente de Brian. Cat acusa Roger de matar Brian e quando Roger diz a Cassidy para despedi-la, Cat se demite e ameaça voltar com o conselho de medicina e a polícia. Cat entra no carro e se assusta quando Fraser aparece no espelho lateral. Ele diz que se ela sair, será tudo culpa dela. Cat ainda se afasta enquanto Cassidy a observa da janela. Cassidy então retira a seringa que ela usou para matar a enfermeira anterior e vai até a casa de Cat, avisando-a para nunca mais voltar à clínica. Cat a deixa entrar e Cassidy entrega a ela o arquivo de Patrick. Depois de dizer a Cat que ela está muito cansada de resolver o problema por outros meios, Cassidy vai embora. Cat lê os registros de Patrick e descobre a sua relação obsessiva com a sua mãe e o seu envolvimento na morte de duas pessoas, seguida por uma tentativa de tirar sua própria vida. Na clínica, Cassidy tira tanto Roger quanto Paula dali. Depois ela entra no quarto de Patrick com uma grande tesoura para acabar com ele. Mas Patrick faz com que ela largue a arma. Enquanto isso, Cat está em uma banheira e descobre que os incidentes envolvendo Cassidy, Brian e Eddie estão todos conectados. Ela tenta ligar para Eddie, mas acaba deixando uma mensagem de voz para avisá-lo para fugir. Nesse momento, o espelho fica embaçado e as palavras você é minha aparecem. Cat grita a Patrick que ela nunca será dele e que ele é apenas uma criança patética e doente. As palavras desaparecem e o vidro explode, empurrando Cat de volta. Tudo isso é gravado na mensagem de voz e Eddie consegue ouvir mais tarde. Cat cai no chão sangrando e arranca cacos de vidro da sua pele. Enquanto isso, Cassidy vai para o laboratório tentando cortar a energia do suporte de Patrick. Patrick a machuca com estilhaços de vidro e a empala com bisturis. Cassidy ainda tenta desligar a rede elétrica, mas falha e é eletrocutada. Quando Cassidy morre, Patrick se lembra quando espiou a sua mãe e o seu namorado quando eles estavam ficando íntimos. Sua mãe ficou enfurecida e o mandou embora. Enquanto isso, Roger volta para a clínica, procurando Cassidy, mas Patrick o tranca no laboratório. Ao mesmo tempo, Eddie chega, chamando Cat, sobe o controle de Patrick, Paula o atrai e prende Eddie no freezer. Quando Cat chega e toca na porta da frente, ela é jogada para trás e rola as escadas. Ainda assim, ela tenta novamente e segue Paula até a enfermaria, onde o paciente do acidente de mergulho lhe diz que Patrick quer o seu toque e lhe dá uma cabeçada. Paula se apressa brevemente enquanto todos os outros pacientes se sentam e entoam as palavras de Patrick, fazendo Cat gritar. Cat quase chega a Paula, mas ela é empurrada para longe com força. Paula então pisa na borda do poço do elevador e enquanto Cat implora a Patrick que a poupe, Patrick devolve a consciência de Paula. Ela cai, mas sobrevive, então Patrick solta o elevador e a esmaga. Cat corre para o quarto de Patrick, mas não consegue entrar e recebe textos dele declarando seu amor, mas ela o rejeita. Patrick diz que Eddie está preso em algum lugar da clínica, então Cat o procura freneticamente. As pistas de Patrick a induzem ao laboratório, onde Cat descobre cadáveres mutilados e uma Cassidy sem vida. Ela também encontra Roger comendo um sapo cru, ele diz que Patrick o obrigou a fazer isso e continua comendo. Patrick zomba de Cat, deixando Roger escapar, mas a mantendo presa. Roger tenta injetar veneno em Patrick, mas ele o derruba. Enquanto Cat e Roger lutam, Patrick se lembra de ter eletrocutado a sua mãe e o seu namorado na banheira. Patrick então bate em Roger contra a parede e enfia fones de ouvido em seus ouvidos. Patrick faz Roger se chocar com a máquina que ele usa nele, Cat escapa e encontra Eddie no freezer, mas ela não consegue tirá-lo dali. Em seguida, Patrick reanima a enfermeira morta e estrangula Eddie, enquanto Cat observa a desesperada. Depois, Patrick faz Cat escolherem se juntar a ele ou perder Eddie. Fraser parece querer salvar Roger, mas quando ele está prestes a desligar a tomada, seus alarmes soam e ele parte para o farol. Patrick se lembra que a sua mãe sobreviveu à eletrocução, então ele continuou e a afogou na banheira. Em seguida, Cat se rende ao desejo de Patrick de se juntar a ele para salvar Eddie. Patrick oferece a seringa cheia de veneno e, enquanto Cat a pega, ela olha para o relógio mostrando que são quase sete da noite. Cat ganha algum tempo fingindo ter medo e pedindo orientação de Patrick. Patrick mode a isca, então Cat o beija nos lábios e se prepara para dar uma injeção no seu braço. Fraser acende o farol e Cat aproveita a última oportunidade enquanto enfia a seringa no peito de Patrick e o envenena. Tudo começa a girar na sala até que Patrick finalmente morre. Cat verifica se ele tem pulso e fica aliviada quando não sente nada. Eddie aparece depois de escapar do freezer e é revelado que Patrick também tentou se eletrocutar, então o corpo de Patrick se lança pela janela e é empalado. Eventualmente, Cat retorna o seu relacionamento com Eddie e uma manhã ela retorna à clínica, onde agora é a nova enfermeira-chefe. Ela notifica uma enfermeira e vai para um quarto onde Roger, a enfermeira morta e Patrick estão deitados em coma. Ela continua fazendo a mesma terapia de choque em Patrick, então ela acorda. Foi apenas um pesadelo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.